Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou ensinar a fazer essa linda guirlanda. As guirlandas são originais e surgiram em Roma. Em Roma era comum se presentear com círculos que simbolizavam coroas de galhos de folhas porque isso significava prosperidade e saúde para as pessoas. Então era comum fazer esse tipo de presente. Depois de muito tempo, para o Natal ele pegou esse símbolo que além de prosperidade e saúde também é um símbolo de boas-vindas que as pessoas colocam em suas portas. E é baseado nessas histórias que eu vou ensinar hoje a vocês a fazer uma linda guirlanda para você colocar na sua porta ou na parede da sua sala para dar as boas-vindas para os seus convidados. Para começar é muito simples. A gente vai usar uma dessas estruturas que vendem como se fossem desses festões. Só que esse era amado. Você vai fazer uma forma redonda. Você vai dar uma forma redonda nele. E é a partir dessa forma que você vai começar a distribuir todos os enfeites. Aqui para fazer a nossa guirlanda eu vou utilizar flores, alguns galhinhos com essas bolinhas vermelhas como se fossem café, laços e bolas douradas. A minha guirlanda é um pouco diferente. O laço dela eu vou colocar na parte de baixo. Então antes de distribuir todos os enfeites, eu primeiro coloco o laço na base. Com isso eu vou ter a direção certa de colocar os outros enfeites. A distribuição é bem simples. Eu vou colar tudo com cola quente. Primeiro se você quiser ter certeza de como vai ficar a posição, você antes de colocar pode distribuir sobre a guirlanda antes de passar a cola e ter a posição final. Primeiro eu colo as flores. Depois eu vou colar os galhinhos. Esses galhinhos que parecem café, com essas bolinhas vermelhas. Depois desses pequenos laços. E finalizo com as bolinhas douradas. Depois que tudo estiver seco, esse vai ser o efeito final. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia. É uma ideia de uma guirlanda que fica muito bonita. Ela é uma guirlanda tradicional, não tem nada de muito diferente, mas é importante vocês saberem como se monta a estrutura. A partir daí você pode usar os objetos que você tiver em casa, os enfeites que você tiver, de repente enfeites de anos anteriores. E o efeito vai ser esse. Uma guirlanda bem bonita para você colocar na sua porta para dar boas-vindas para os seus convidados. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês semana que vem com outro projeto. Então é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho